É rapaziada, já faz um tempo que eu não compro itens, que eu não subo o nível do meu inventário Que eu não trago algo novo e diferente pra vocês, mas o pai tá on novamente E o que eu vou mostrar pra vocês hoje, além de mano, muito cara, muito rara e muito bonita Guarda toda uma história, ou melhor, uma lembrança Conheçam hoje a minha nova skin de M4A1S, que com certeza é uma das mais cobiçadas do Brasil Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit Case Harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de dois mil reais Mas basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Cupom que te dará 35% de bônus e mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit Case Harded Ou seja, de três skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo, CSGO.net é o melhor site para você aplicar xxxx Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins e mais um vídeo onde eu mostro aí para vocês uma nova aquisição do Cachorrão Uma nova aquisição para o meu inventário E é sempre muito importante deixar bem claro que esse tipo de vídeo eu não faço para me aparecer ou para me achar Porque mano, o fato de eu ter uma skin não me faz melhor do que ninguém Eu apenas utilizo as skins para mostrar para vocês que tudo é possível, tá ligado? Eu comecei há mais ou menos quatro anos atrás e mano, tudo isso daqui sempre foi um sonho para mim E olha que na época era dez vezes mais barato Mesmo assim me parecia um sonho impossível, mas eu batalhei, 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 corri atrás Tudo certo pelo certo e mano, olha tudo que eu tenho hoje cara Um inventário avaliado em mais de 115 mil dólares, velho Quase tudo eu consegui por meio de troca Grande parte também eu peguei há mais de um ano atrás E eu tive a sorte da maioria dos itens, na real todos os itens, terem valorizado muito, tá ligado? E quando eu digo muito, é muito, muito mesmo Por exemplo, eu tenho uma K47 Fire Serpent Factory New StatTrek com Chrome Foil Quando eu peguei essa skin, em meados de 2018, ela consegui por cerca de 4 mil dólares Um pouco menos Hoje ela vale em torno de 9 mil E é só um exemplo, tá ligado? A Dragon Lord também, desde 2018, mais do que dobrou o valor As facas safiras, mano Eu tive sorte das skins terem valorizado e também do dólar ter valorizado Ou seja, meu inventário é muito caro hoje porque o dólar valorizou e a skin valorizou Ou seja, só ganhei Porém, rapaziada, neste ano de 2020, eu comecei a fazer investimentos em dinheiro, né? Ou seja, eu parei de... não parei Mas eu deixei de conseguir as skins por meio de troca E comecei a tirar dinheiro do meu próprio bolso para comprar as skins E com isso eu dei uma super renovada no inventário Super renovada não Eu coloquei meu inventário em outro nível Eu vou falar um pouco aqui sobre algumas compras que eu fiz Teve a AWP Medusa 0.005 com adesivo Da Vox Emner holográfico de Katowita 2014 no Scope Ela não é duplicada Eu comprei ela de um bringo E eu paguei 6.500 dólares Teve a Karambit Emerald com corner perfeito E float 0.002 E a Karambit Safira também com corner perfeito E float 0.006 Ambas não duplicadas Vou nem falar quanto que eu gastei nelas Porque... Porque eu não quero Eu não quero Onde eu falo? Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu gravo um outro vídeo falando quanto que eu gastei em todas as minhas skins Teve a Desert Eagle Printstream Factory New Stat Track Com float 0.006 Que eu paguei 1.500 dólares Mais recentemente eu mostrei para vocês também aí a minha Stat Track Asimov Black Scope Float 0.99 obviamente, né? Porque é uma Black Scope Enfim, eu paguei cerca de 850, 900 dólares por aí Enfim, agora eu vou mostrar a minha nova M4A1S E eu a comprei do cara que tem simplesmente o inventário mais caro do mundo O nome dele é Zippel Possui aqui um inventário de 27 páginas Fora tudo aquilo que ele tem guardado Nas unidades de armazenamento E assim rapaziada São muitas skins Porém skins selecionadas Skins caras Ou seja Na quarta página tem ali duas Karambit Safiras Uma M9 Safira Tem o de Lotus Howl A inventária do cara é fenomenal Eu tenho ele adicionado na Steam Falo com ele no Twitter Achei uma skin alimentada dele que me interessou muito Entrei em contato E fechamos algo legal, tá ligado? O que eu mais gostei Foi a honestidade dele Porque quando eu me interessei por essa M4A1S Eu pensei que ele iria cobrar muito caro E eu fiz uma oferta um pouco acima do comum E era bem provável que eu pagasse aquilo sem necessidade E ele me alertou Pô, você tá oferecendo quase o dobro do valor Não tem muito sentido Enfim Afinal de tudo Ele pediu mil dólares Pela M4A1S E eu ofereci 900 dólares Paguei um valor um pouquinho mais alto Do que as pessoas costumam pagar por essa skin Mas é porque ela tem algo especial rapaziada Ela tem algo muito especial Pra quem é brasileiro Ou então Pra quem gosta do Fallen Pra quem gosta da história do Brasil no CSGO Vamos parar de enrolar né mano Vamos parar de enrolar Minha nave skin é uma M4A1S Souvenir Cavaleiro Factory New Assinada pelo Fallen Já opaguei Ele já enviou a skin Tá na hora de aceitar Olha isso rapaziada Deixa eu ler aqui pra vocês Porque isso é muito importante A descrição do item é a seguinte Este item é uma lembrança De campeonato MLG Columbus De CSGO de 2016 Obtido durante a partida De quartas de final Entre Luminosity Gaming e Virtus Pro E autografado por Gabriel Toledo Hugo Fallen Que foi destaque Da respectiva rodada Eu vou aceitar a skin aqui E eu já vou explicar pra vocês O que é uma skin lembrança E por que ela é tão especial A gente sabe que a skin é diferenciada e especial Quando no inventário da Steam Ela é contornada de dourado Aí vocês já estão ligados né Enfim Deixa eu explicar pra vocês O que é uma skin souvenir E aí eu já vou engatar E explicar pra vocês O porquê dela ser tão especial Pra quem não sabe Durante a transmissão de um Major de CSGO As pessoas que estão assistindo a partida Pela Gol TV Ou então por algum canal Na Twitch Que tem a permissão de transmissão Da organizadora do campeonato E também o drop de pacote de lembrança ativado Enfim Quando você assiste uma transmissão de Major Você tem a chance ali De durante a partida Ao final de um round De dropar um pacote de lembrança O que é um pacote de lembrança? É um pacotinho Que diferente das caixas Você não paga nada pra abrir Dropou Você já pode abrir De graça Não tem que comprar a chave Como as caixas do CSGO E nesse pacote de lembrança Você pode dropar Algum item Da coleção Do mapa do pacote Ou seja Se você tá lá Vendo um jogo Exemplo Astralis vs MBR E esse jogo está acontecendo Na Overpass Você dropou um pacote de lembrança Naquele pacote de lembrança Você pode dropar um item Da coleção da Overpass Que pra quem não sabe também Todos os mapas do CSGO Possuem coleções de skins Usando ainda como exemplo Aqui a Overpass Tem algumas skins interessantes Como a M411S Masterpiece USP Roadhash E AWP Pink BBPAT E cachorro A M411S Cavaleiro Faz parte de qual coleção? Como já indica aqui no CSGO Ela faz parte da coleção da Cobblestone O mapa que no momento Está inativo no CSGO Não temos previsão Se a Valve pretende Ou não voltar com ele Mas caso ele se mantenha Em off É bem provável Que nunca mais Tenhamos drop Dessa M411S E também da Dragon Lore Que também é uma skin Que faz parte da coleção da Cobblestone Sim, é possível uma Dragon Lore Souvenir Inclusive uma Dragon Lore Souvenir Factory New Não tem nem preço definido A última que eu lembro Foi negociada por 60 mil dólares A coleção da Cobblestone Como eu já disse Possui a Dragon Lore Souvenir Como item de maior raridade O segundo item de maior raridade A própria M4A1S Lembrança Lembra que eu falei Que um pacote de lembrança É dropado durante uma partida E esse pacote de lembrança Ele trará a coleção do mapa Que está rodando o jogo Naquele momento Ou seja O pacote de lembrança Que originou Essa M411S Foi dropado Numa partida Entre a Luminosity Gaming E a Virtus Pro Uma partida que foi Durante a Cobblestone E outra rapaziada Tem a assentura do Fallen Porque nesse round Que dropou esse pacote de lembrança O Fallen Foi o MVP Além disso Pra quem não sabe Esse Major O MLG Columbo 2016 Foi o primeiro Major do Brasil Luminosity Gaming Line Up Pra quem não lembra Fallen Fair FNX Coldzera Itaco Resumindo É uma skin importante Pro brasileiro Pelo menos Eu considero uma skin Muito especial Obviamente que por ser O Fallen O ideal O sonho maior Seria uma AWP Souvenir Com assinatura do Fallen Mas será que existe? Porque veja bem Se dropar uma Dragon Lore Souvenir Em um pacote de lembrança Da Cobblestone A probabilidade deve ser menor Que 0,003% Bem menor É bem difícil Você conseguir o drop De uma Dragon Lore Souvenir No caso Tem que ser De um pacote de lembrança Em uma partida Na Cobblestone Que o Fallen Estava jogando E foi o VP do Round Então assim É bem complicado Sabe? É bem complicado mesmo Mas Existe Não sei no inventário De quem está Sei que existe O próprio Fallen Já usou uma O dono Dessa Dragon Lore Pelo menos Há cerca de 2, 3 anos atrás Emprestou ela pro Fallen Mas eu pesquisei 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 E não achei Prometo ir atrás Mas não garanto Que eu irei Conseguir Comprá-la Primeiramente Não sei se o cara Quer vender Às vezes já está No inventário De um brasileiro Bem provável Que a pessoa Não queira vender Segundo Caso queira Caso concorde Aceite vender Vai ser um preço Bem salgado Assim No mínimo No mínimo No mínimo No mínimo 20 mil dólares E eu não sei Se eu tenho Coragem de gastar Isso Numa skin Tá ligado? É complicado É complicado Mas Por isso que a M4 1S Como disse Ela é especial É muito especial Seria uma honra Se o Fallenzão Pudesse usar Essa skin Por um tempo Jogar com ela Seja em live Em campeonato Não sei se é o M4 1S Ou o M4 4S Tá ligado? Mas Vamos me ajudar Rapaziada Vamos tentar Uma assinatura Do Fallen Eu pago a Nivertag Tudo Fica um tempinho Com ele Ele assina Manda de volta Que aí sim Vai ser irado Mano Quero ver geral Flodão do Fallen Lá no último vídeo Do canal dele Ou então no Twitter No Instagram Na moral Falenzão Faz essa pra mim Mano Sou seu fã Pai De verdade mesmo Tamo junto Ah rapaziada Só uma curiosidade também Que um pacote De lembrança Da Cobblestone Hoje Você não consegue Por menos De 2.500 reais Lembrando A chance de conseguir Uma M4 1S Dessa Ou uma Dragon Lore É mínima Assim Menos de 0,00% Mas tem louco Que tem Inclusive O Zippel O cara Que me vendeu Essa M4 1S Ele anunciou Hoje no Twitter Que estaria comprando Pacotes De lembrança Da Cobblestone Olha só Ele já conseguiu Alguns Quase 3 páginas Será que vem Uma Dragon Lore Souvenir aí Veremos E é isso aí Rapaziada Mano Conto com o like De vocês Lembrando que Aqui no canal Eu acho 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte Um conteúdo De qualidade Ah Esqueci do bagulho O float É 0,01 Queria muito Que tivesse 2 zeros Depois do ponto Mas é 0,01 Foda-se Tô mais pela história É isso aí Rapaziada Aqui no canal Eu acho 1337 Dois vídeos novos Todos os dias Sempre CSGO Sempre um conteúdo De qualidade variado E é isso aí Manos Muito obrigado Porque a gente tá no final Eu já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Eu acho 1337 Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri